Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem galerinha? No vídeo de hoje vamos jogar Moi 7! Então bora lá pro gameplay pai! Vamos lá, o final da nossa série é hoje hein gente? Nossa série finaliza no mundo 6, a floresta, o mundo totalmente verde. Vamos lá finalizar a nossa série? Vamos! Vamos lá galerinha! Olha o passarinho lá atrás fofinho, pera que o nick lá da mãezinha tá em cima. Tá muito bonito mesmo gente. Vamos lá. Tá, vamos pra nossa aventura, estamos no nível 5. Essa aventura é incrível gente. Opa, olha aí ó, já tão querendo nos atacar né? Aham, meu Deus do céu! São as fases mais difíceis do gameplay gente, é o que a gente acha né? Uhum! São as fases mais difíceis do gameplay, não sei o que vocês acham, se vocês já jogaram, se vocês acharam fácil. Mas pegando todos os mundos, esse é o mais difícil, porque tem mais bichos, os bichos atacam, tem muitos caras de cavalo né? Aham, eu passei gente, também esse gameplay, parece ser fácil, mas eu perdi muita vida, mas eu passei fácil. Mas perdi vida, por causa dos bichos. É, tem muitos bichos gente. Vamos, o cara subiu! A mãe tá vestida de lagarto né? Que lagarto? É dinossauro! É dinossauro? Nossa gente! Uhul! A sarenha chata verde. Se o mundo tá verde, o mundo tem, a gente tem que ser verde também. O mundo roxo é o mundo da mãezinha, certeza. Não, o mundo roxo é o mundo da mãezinha né? A mãe é roxa. Temos que ir pro lado e depois pra cima, é isso? Aham! Ou era pra cima e depois pra cima? Eita, olha aí gente, nossa! Tudo bom, cavalo entrou? Ah, temos que buscar uma chave. Cuidado, a vida aqui é essencial. O bichinho não me vê, o bichinho não me vê. Cuidado, Tio, cuidado, Tio. Nossa! Vamos pra cá. Estrela! Primeira estrela. Estrela minha. Espera aí, vai ter a chave vermelha. Fantasminha, olha os caras de cavalo. Olha o monte, gente! Estrela, segunda estrela. Tá fácil de procurar as estrelas. E a parte de baixo? Não foi ainda na cana e na saída. Ela achou divertida, viu? Deve estar abaixo, né? Sai daí, bichinho. Sai. Opa! Mas esse trono tá aqui? Não, a gente vai entrar pra outro lado, então. Vamos ter que procurar. A gente tá na parte de cima. Não. Tem outra parte que a gente não foi. Qual parte? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente vai ter que subir e ir pro outro lado. Não pro outro lado. Ah, não! Ah, a gente esqueceu, pai. Tem uma parte lá. Tem uma parte, não tem? Bem alta. Falei pra você que tinha. Não é aqui? Acho que não. Não, gente. Nada. Então tá pra frente. Meu Deus! Ai, Ju, nossa. Ah, será que tá aqui? Não, eu não tinha que... Ah! Mas como eu não consegui pegar as estrelas se eu já passei por aqui? Ué? Eu sei, temos duas vidas pra conseguir ir embora. Cuidado. Não é, gente. Um cavalo. Aliás, a gente nem pegou o checkpoint. Tem que subir. Calma que tem que subir. Uhum. Tá na parte de cima, não é? Que a gente vai embora. É. Eu pensei que tava aqui por cima, galera. Ah, não! Ih, Ju, ficou perigoso. Ficou muito perigoso. Muito, muito. Ai, meu Deus. Ficou muito perigoso. Não tô vendo nada. Nossa. Uhul. Foi por pouco, hein? Fase 6 Pisa no bichinho Pisa no bichinho A primeira estrela está sempre mais perto No começo, né? Eita, nós Olha, fez tanto de coisa Não me acerta Sem falar que as plantas têm espinhos venenosos, né, Diú? Eu acho que no nenhum mapa Só no primeiro mapa O cavalo nunca acertou Eles não acertam tão rápido Que susto, bicho Vixe, Mari, olha aí Não Eita Eita Plantas com espinhos venenosos Venenosos Eu amei aquela plantinha acesa Agora o difícil é achar a saída, né? Já estão com as três estrelas Eles só acertam para baixo Ah, ainda bem que eles atiram em linha reta, né? Aham É, demorou para acertar, né, gente? Olha o tanto, gente Ah, a gente não aceitou Olha o tanto, velho Nossa, foi legal demais E o vermelho O peixe Poderia ser mais legal Os peixes seriam igual O bichinho Sabe? Quando ele vesse a gente Ele já estaria com tudo Jogando assim tudo E na água Uhum 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 Porque você, em vez de ele, o cavalo roxo, não, o cavalo roxo, o cavalo, em vez de ser o cavalo roxo, que cavalo, gente, o caracol, em vez de ser o caracol do mundo roxo, poderia ser, eu acho que eles não tinham ideia pra colocar, poderia ser uma árvore em cima dele, a casca dele poderia ser uma, a casca dele, você já passou, é pro outro lado. Eu sei, meu pai, eu tava pegando a estrela, aí, seria mais legal, mas como eles não, não lembravam de ter essa ideia, colocou o cavalo, o cavalo roxo, que na verdade é o caracol. Tome, acerte! E agora? Tem que ir pra lá, né? Vamos lá, tem que ir pra lá, pela parede que você quebrou, agora. Ah, Ju, nossa, que susto. Tem que ter mais um poder de coisa aí, ó. Nossa, ainda bem que veio esse, gente, já medindo, não, é a velocidade. Olha o tanto de bicho. Vai! Vai embora! Bicho feio. Nossa, show de bola, gente. Agora vamos pro último nível, gente, da nossa aventura. A aventura. Sabe? Se o caracol não fosse do mundo roxo, poderia ser assim, é, colocar uma árvore em cima da casca dele, e aí, se eu, se eu, se eu, uma, é, a, 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 a casca dele, seria marrom, ou verde, talvez. Aí, seria uma graminha, aí, quando se esconder, ia virar uma árvore, e quando a gente passava perto, ele ia levantar. Isso seria legal. Tá todo mundo verde, menos os caracol, né? É, seria legal, não é, pai, a minha ideia, que o cavalo poderia ser do mundo verde, poderia colocar uma árvore dessas, e uma casca verde, aí, quando ele ficava, desse jeito assim, vai cá, cavalo. Desse jeito, cobrido, aí, quando a gente chegasse perto, ele levantava. Isso seria legal. Legal, um monstrinho assim. Nossa, tem uma sensação que a gente deixou a estrela pra trás. Não, não, a gente não deixou, não. Ui! Espinhos venenosos. Não, peraí. Não, meu Deus doente. Oh, fez garração, vi. O bichinho fez uma tecla. Eu tenho de ser, por favor, não. Não, eu falei que a gente deixou tudo pra trás. Olha os espinhos venenosos. Eu vou. Uhu! Haha, eu pensei que eu ia cair. Sorte minha. Eu acho que a gente não foi por aqui, né? Acho que não foi. Acho que lá embaixo também tem. Oh, as duas estão aqui juntinhas. Não. Acabou, gente. Ah, aqui não tem saída. Afinal, ela tá lá embaixo. Lá embaixo tem muita coisa que a gente não viu. Eita. Uh, tá no fundo a vida. Acho que é por aqui, né? Ah, não. Tá aqui não. É aqui, ó. Olha os bichinhos. Eita, nós. Tão entrando em ordem. É uma vida só, hein? Não dá pra... Pus os dedos aí, galerinha, pra ver se dá certo, hein? Uhum. Vai, moezinha. Vai. Se a gente perder, deixa já... É o dinossauro? Dinossauro. A gente tem que gravar os desnecessários. Desnecessário. Depois dessa série, amanhã a gente pode fazer um vídeo desnecessário, né, pai? Só pra cima. Ah, é pra cima. Porque você tá esperando pra pegar a outra estrela. Ah, não tem. Ah, não acredito, Ju. Ainda bem que eu tava com as três estrelas no checkpoint. Vou voar. Ah, meu Deus. Se a gente caísse aqui, a gente tava lá embaixo. E não tem água, não, gente. É piso fixo. Não sei como a moezinha aguenta cair isso tudo. E fica em perna. Será que porque ela tem pouco? Uhul. Finalizamos a nossa série do Gameplay, galerinha. Gostaram? Se gostaram, deixa like, se inscreve no canal. Tá todos os mundos completinhos, tá bom, gente? Foi esse o nosso vídeo, galerinha. E tchau. Tchau. Tchau.